O que é o exercício de regra de 3? Muito bem, então nós temos aqui arroz em quilos, pessoas e dias. Então são 3 situações. Então falou lá que 100 quilos, 36 pessoas em 15 dias. Quantos quilos, aqui o X, do mesmo arroz serão necessários para alimentar o dobro? Então 72 pessoas em 45 dias. Muito bem. Então essa análise agora, para saber se é direto ou inversamente proporcional, cada uma das variáveis aqui, cada um dos assuntos, cada hora, tem várias maneiras de entender isso, tá? Tem vários livros que mostram situações diferentes, todas funcionam. Eu geralmente faço assim, eu travo aqui aonde está a variável, eu ponho aqui a setinha, e analiso uma, cada hora uma, para ver se essa aqui vai estar diretamente ou inversamente proporcional com essa aqui. Então eu peço o seguinte, 100 quilos dá para alimentar 36 pessoas. Para alimentar 72 pessoas eu preciso de mais ou de menos arroz? Mais. Então aqui vai aumentar e aqui aumentou. Então mesmo sentido, aí eu ponho as setas no mesmo sentido. Certo? Vamos ver aqui. Se 100 quilos deu para 15 dias, para 45 dias eu vou precisar de mais arroz. Então aqui aumentou, aqui aumentou. Então mantém o sentido. Então aqui todas as variáveis estão sendo diretamente proporcional. Aí eu monto. Agora 100 está para X, assim como o produto dessas. 36 está para 72, que já dá para simplificar 1 para 2. Fica mais fácil. 15 para 45, também já dá para trazer simplificado 1 para 3. 1 para 3. Ficou muito fácil. Então ficou 10, 100 para X e 1 para 6. 1 vezes 1, 2 vezes 3. Multiplicando aqui, X, portanto, vai ser 6 vezes 100, 600 quilos de arroz. Que é o que vai ser necessário para alimentar essa tropa toda aí. Perfeito? Então, eu peço que vocês façam, refaçam, tentem fazer a sua interpretação. Crie seu jeito, tá? Para que você consiga resolver sempre. E continue assistindo, tem muito mais exemplo para frente aí. Aquele abraço. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí